Sabe aquela casa branca no final da rua Se você quiser, ela pode ser só minha e sua Se nem tudo for perfeito, quando moramos juntos A gente se beija no meio da briga E no final a gente ri de tudo É só olhar pra mim e me dizer sim, sim, sim Bom, Amanda, atrás de mim está o apartamento em que a gente comprou junto Em que durante três anos a gente fez alguns planejamentos Sonhou em algumas coisas, em estar juntos morando E já está prestes a ser entregue o apartamento Então eu decidi fazer esse vídeo num local que dê pra ver Onde a gente pensa em morar, onde a gente quer morar Então esse vídeo é pra dizer que eu amo muito você Eu acho que esse sentimento foi crescendo ao longo do tempo A gente começou como amigos e sempre querendo estar nos mesmos lugares Foi uma amizade que foi construindo cada vez mais um amor E a satisfação de estar junto Amanda é uma pessoa muito intensa, verdadeira O que tiver que falar, ela vai falar no ato Ela não fica escondendo o jogo Isso me deixa bastante... Eu vejo nela uma pessoa muito determinada E eu gosto disso Eu imagino ela sendo a mãe dos meus filhos Eu tendo uma vida longa com ela Vendo os meus filhos crescerem Eu gosto de família, né? E no final a gente ri de tudo É só olhar pra mim E me dizer sim Sim, sim Vem me encontrar Pra gente prometer amor Te espero em cima do altar Na frente de quem duvidou Da gente eu vou te amar Na alegria e na tristeza E você pode ter certeza Que ninguém vai separar Vem me encontrar Pra gente prometer amor Te espero em cima do altar Eu estou muito feliz em estar com você Do seu lado Ser seu amigo Seu namorado E que eu acho que chegou o momento Da nossa relação dar um passo à frente Hoje a gente está mais maduro Bastante tempo juntos E chegou acho que o momento Em mudar essa rotina E eu acho que chegou o momento Da gente se casar Eu amo muito você E esse vídeo é pra perguntar Se você quer casar comigo Sabe aquela casa branca No final da rua Se você quiser Ela pode ser somiço Eu amo muito você E é pra attorney